Tales of 15 Era Zao é o novo jogo de Electronic Arts distribuído sobre o seu label EA Originals e estamos perante um jogo de ação 2D e este é o segundo grande título no Terminixio este ano depois de termos recebido o Prince of Persia no início do ano. Este Tales of 15 Era foi um jogo imaginado pelo ator Abubakar Salin que muitos terão conhecido pela sua voz de Bayek em Assassin's Creed Origins ou que também podem ver nas séries televisivas um dos protagonistas de Raised by the Wolf e a série Jamestown. Foi para Prince Alin que formou a Surgente Studios e produziu este título tendo apresentado a sua ideia em Electronic Arts recebendo o seu apoio. Olhando para o jogo podemos ver as inspirações africanas lembrando um bocado como o Black Panther trouxe para o grande cinema toda aquela cultura africana. Neste caso é a cultura Bantu que está espalhada por todo o continente africano e obviamente todas as experiências pessoais que o ator teve quando esteve a filmar o Raised by the Wolf na África do Sul. E a história de Tales of 15 Era foi inspirada pela própria relação de Salin com o seu pai como é que este lidou com a sua morte. Neste caso a personagem assume um shaman chamado Zhao que perdeu também o seu pai e tem de captar os espíritos de três monstros uma oferenda ao Kalunga que aqui é o deus da morte na promessa de reviver o seu pai. O Kalunga acaba por ser o mentor do próprio jogador ao longo de toda a aventura. O sistema de combate deste jogo é bastante simples e direto. Aqui a personagem utiliza duas máscaras uma delas é a máscara da lua outra é a do sol que representa o fogo e o gelo respectivamente em que a lua corresponde a ataques à distância e o do sol corresponde a ataques melee. É interessante que cada máscara tem a sua leque de habilidades específica portanto não é algo que esteja distribuído pelos botões nós temos mesmo que alternar temos que ou ligar uma máscara ou ligar a outra e fazer então as respectivas habilidades. E isso é preciso fazer on the fly porque os inimigos têm escudos próprios com cores que identificam cada uma das máscaras se tivermos inimigos com escudos azuis obviamente temos que fazer ataques com essa cor específica com esse ataque de lua neste caso de gelo à distância para quebrar essa armadura para depois podemos então fazer golpes de proximidade. Toda esta dinâmica se vai complicando obviamente ao longo da aventura os inimigos a tornarem-se mais poderosos a fazerem ataques que precisam de ser bloqueados e que precisam de ser contra-atacados respeitando o tipo de máscara que estamos a usar. Obviamente que sempre que Zal elimina o inimigo vai captar a sua essência aqui chamada de Uloggy e essa essência é como se fosse experiência podemos trocar por habilidades específicas para cada uma das suas máscaras. Estamos esperando obviamente um jogo que tem ambição mas é um jogo indie e obviamente tem as suas limitações há poucos inimigos ao longo da aventura e eu acho que se repetem demasiado baralham-se normalmente o facto deles misturarem uns com os outros uns absorverem o poder dos outros portanto troca-se aqui um bocadinho as voltas mas a essência é sempre a mesma e obviamente que isso coloca-nos em situações em que estamos a combater os inimigos num espaço fechado é uma espécie de trial em que temos que superar todos os inimigos daquela área para podermos continuar a avançar. E o jogo repete um bocadinho essa mecânica e torna-se aborrecido quando queremos avançar na aventura e de repente somos trancados nesse desafio. Pelo menos só temos que o fazer uma vez se voltarmos obviamente a visitar essa zona os inimigos que estão nesse local fazem respawn mas não criam esse tal desafio esse challenge para continuarmos a explorar. Obviamente que também não temos um grande número de bosses há mini bosses para enfrentar mas também se tornam retentivos mas temos bosses gigantes no final de cada grande diário ao final de cada grande acto digamos assim os tais espíritos que temos que apretar pelo menos o primeiro espírito achei espetacular uma espécie de uma ave que tem várias transformações que consegue-se modificar ao longo de todo o combate é um combate longo e portanto é intenso gostei bastante de ter derrotado esse boss. Como Tornevane a personagem obviamente é muito ágil obviamente duplo salto salto com 10 vamos desbloqueando essas habilidades também ao longo do jogo mas sendo um Tornevane é muito light é um jogo bastante linear não é apesar de termos teletransportes podemos ir para vários sítios do mapa estes mapas mal entremos numa nova bioma num novo cenário todo o mapa é aberto portanto há aqui um duplo que é ok já sabemos até um caminho que é para seguir nunca nos sentimos perdidos verdadeiramente mas quando é para explorar locais que não podemos avançar porque não temos determinada habilidade ficamos um bocadinho sem saber para onde ir a seguir porquê? porque não tem aquela típica mecânica do Metroidvania que é ir pintando o mapa sempre que estamos nesse local portanto o jogo é totalmente linear para ir de A a B sabemos que temos de passar pelo meio e o jogo sabe isso perfeitamente e portanto não está ali a pintar-nos o mapa e obviamente se queremos retroceder a essas áreas porque deixamos uma porta para abrir porque agora já temos uma habilidade nova isso vai se tornar bastante complicado de encontrar porque esses pequenos segredos esses pequenos locais não são assinalados no mapa durante a aventura a personagem desbloqueia habilidades como partir barreiras de pedra uma que eu gostei bastante foi uma espécie de grappling hook que nos penduramos em certos sítios para alcançar outras plataformas enfim a personagem em si é muito ágil eu gostei bastante da jogabilidade eu acho que em termos de agilidade é um dos melhores jogos que joguei nos últimos anos obviamente nada bate o Prince of Persia que acho que é o exemplo perfeito do Metroidvania atual mas este está bastante surpreendente em termos colorido há muitos Metroidvanias que utilizam art do 8 bits portanto um aspecto digamos assim mais a lembrar os jogos da velha guarda e este é um jogo bastante bonito atual colorido é um jogo com bons valores de produção mas obviamente que em termos de scope em termos de limitações parece-me ser bastante light não quer dizer que o jogo não seja desafiante aliás o jogo até tem áreas picos de dificuldade enorme que é o jogo é completamente linear ok vamos ultrapassando os desafios mas há certas partes do jogo sobretudo estes combates de arena que são bastante frustrantes para avançar e tem alguns puzzles realmente tramados daquele típico de navegar por plataformas milimétricas com picos à volta em que nós podemos obviamente uma das habilidades é planar pelo menos usar as lufadas para nos levantar no ar mas também para ir planando e o jogo abusa um bocadinho destes cenários desafia-nos ao limite algo por isso a Fersi também conseguiu fazer mas aqui obviamente pode-se tornar bastante frustrante porque há estes picos toda a exploração é bastante simples sempre direta e de repente temos ali um pico de dificuldade incrível para passar em que estamos ali muito tempo a fazer tentativas até conseguimos passar obviamente essa zona mas de um modo geral este Tales of Canzera é um jogo Heartful é uma história muito gira no que diz respeito à relação de pai e filho a lidar com a morte de própria forma como o Salen lidou com a morte do seu pai tentou pelo menos transpor essa perda digamos assim no jogo e o jogador sente que tem que recuperar o pai é a missão dele então enfrentar os espíritos da morte negociar com a própria morte que aqui é uma personagem bastante agradável e que nos acompanha ao longo da aventura mas então lidar com outras personagens que vamos encontrar nos com o caminho há umas quests que nos pedem para fazer enfim é um jogo é uma surpresa é um jogo bastante agradável provavelmente a passar ao lado de muita gente obviamente com tanto lançamento este Tales of Canzera mas se tiverem uma subscrição Playstation Plus o jogo está disponível num dos tiers não é o básico mas um tier avançado se tiverem essa subscrição o jogo está lá disponível gratuitamente se tiverem esse serviço de resto parece-me um jogo bastante interessante para quem gosta de jogos Metroidvania muito colorido muito frenético bastante ação obviamente está um bocado limitado é linear os inimigos repetem-se bastante mas tem alguns puzzles interessantes mas não é nada do outro mundo digamos assim não revoluciona nada mas não é nada